O Xameca menina é quente, é quente 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 O Xameca menina é quente A gente tem uma ideia Que isso foi Começado quando libertou os escravos Esses que ficou lá Começou essa romaria Aí que a gente acha que foi nesse tempo Agora aqui Não sabe se no tempo dos escravos Refugiados Se já ir eles comemoravam Essa festa lá Como ele estava Refugiado, escondido Não tinha outra liberdade Se não fosse fazer uma festinha Matar um Um boi fazer uma festa e dançar a sussa Não tinha uma festa Para ser um boi Mesmo Agora aqui O Xameca 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 Tem uma folia, a folia sai, às vezes gira oito o dia. E nos oito é o dia de chegar na capela, que é o remato da folia de Nossa Senhora da Neve. E aí a gente comemora, tem um monte de comida, foliões, romeiros que vai de longe também. Música Música A folia, que é uma folia. Uma festa de um dia, ela é uma romaria, é uma festa que festeja em minha casa, na casa de outro vizinho, na casa do outro que ficou com a folia. E a romaria não. Essa é só lá nessa capela, só lá nesse festejo antigo. E aí a gente comemora, que é uma festa que festeja em minha casa. E aí a gente comemora, que é uma festa que festeja em minha casa. E aí a gente comemora, que é uma festa que festeja em minha casa. E aí a gente comemora, que é uma festa que festeja em minha casa. A Sussa veio, assim, dos negros que estavam ali, estavam ali refugiados. Então eles acharam que fazer aquela dança e pôr o nome de Sussa, né? Aí Sussa bater a palma aí, é uma Sussa, significa que ele estava em liberdade ali, mesmo refugiado. A menina, o que é que você teve? Começou a dançar e torna o pará. E agosto a setembro, temo de emo botar, 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 temo de emo botar. E agosto a setembro, temo de emo botar. E agosto a setembro, temo de emo botar.